Olá, pessoal, tudo bem? Na aulinha de hoje, eu trouxe pra vocês esse cachecol aqui. Achei que esses detalhes de pontos ficaram bem bonitos, e espero aí que vocês gostem também, tá? Com a peça bem grande, então, não consigo mostrar inteira aqui pra vocês. Mas ficou assim uma peça super gostosa, sabe? Super macia. Aí, eu não quis fazer ele aqui com o bolso, né? Agora tá bastante aí na moda o cachecol com o bolso. Mas eu não quis fazer com o bolso. Caso você queira fazer com o bolso, é só você fazer mais largo, né? Essa parte aqui, e colocar um bolsinho aqui nas duas pontas, tá? Esse cachecol ficou bem comprido, porque eu quis que ele desse uma volta no pescoço, e que ficasse no comprimento bom também, nas duas pontas, na parte da frente, né? Então, aqui eu comecei ele com dois metros e dez de correntinha, tá? Só que no final, com a peça pronta, ele diminuiu 15 centímetros, mais ou menos, tá? Ele ficou com mais ou menos um metro e 95 centímetros só. Então, você tem que ver aí, fora as franjas, tá? As franjas aqui ficou com mais ou menos também 13 centímetros em cada ponto, tá bom? Então, você vê aí, faz as correntinhas, mede em você. Se você quer que dá a volta no pescoço, você dá essa volta no pescoço com as correntinhas, e vê até o comprimento que vai, nas duas pontas, no seu corpo, aonde você quer que fique, tá? Ou, se você não quer também que dê essa volta no pescoço, você pode tá fazendo menor, tá bom? Então, você faz as correntinhas aí do tamanho que você deseja, que fique sua peça, né? Lembrando que ela vai encolher. Depois que você fizer os pontos, vai encolher entre 10 e 15 centímetros. E ainda vai ter a franja depois, tá bom? Então, vamos lá pra lista de materiais. Então, vou tá utilizando aqui o fio Harmony, da Círculo. Ele vem com 240 metros e tem 100 gramas. Ele é 100% acrílico. Aqui no rótulo, indica usar uma agulha de crochê de 3,5 a 5 milímetros. Mas, eu vou tá utilizando uma agulha aqui, número 7. Pra que a peça fique bem macia, assim, não fica uma peça dura, sem caimento, tá bom? Então, você pode usar aí 6,5 a 7, tá? Até maior também, se você quiser, tá bom? Não usar uma muito fina pra nossa peça ficar bem... Com um caimento bem legal, tá bom? Então, você vai precisar aqui de dois novelos, tá? Do fio Harmony. Nesse tamanho que eu fiz, eu precisei de dois novelos. Ainda sobrou um pouquinho. Então, se você for utilizar aí outro fio, você tem que ver mais ou menos aí... A medida que ele tem, né? Pra você ver quantos novelos, mais ou menos, você vai precisar. Tá bom? Esse fio aqui tem um rendimento muito bom. Além de ele ser um fio super macio. Bem gostoso o toque, tá? Você pode usar o molê, que tem quase a mesma espessura. Esse aqui é um pouquinho mais fino que o molê. A lanceda, o fio Hobby. Aqui, o fio não importa muito, tá? Porque a gente vai trabalhar com medidas. É, em centímetros, né? Não em quantidade de pontos. Então, você pode usar aí qualquer fio da sua preferência. Tá bom? Então, vamos lá pra aula. Então, aqui, eu vou tá fazendo só uma amostra do ponto pra vocês. Por ser uma peça muito grande, né? Demoraria muito... Levaria muito tempo pra gravar, tá bom? Então, aqui, se você for fazer do tamanho da minha... Você vai fazer... Eu aqui, no meu caso, pra dar mais ou menos... Dois metros e dez centímetros de correntinha... Eu fiz 251 correntinha, tá? Então, aí, vai variar muito aí do fio que você tá utilizando também, ok? E da medida que você deseja, né? Então, como aqui eu vou fazer só uma amostra... Eu vou fazer aqui 21 correntinha. Então, você começa com o número ímpar de correntes, tá? Porque depois, na hora da gente fazer esse detalhe de ponto aqui... A gente precisa ter o número ímpar de ponto, ok? Então, você inicia com o número ímpar de correntinha... Pra dar certinho depois do nosso trabalho, tá? Então, aqui, eu vou fazer só 21 correntinha. Você faz aí do tamanho que você deseja, tá bom? Então, eu fiz aqui 21 correntinha. Você vai seguir o mesmo passo que eu, tá? Só que aqui vai tá em tamanhinho menor, tá bom? Eu vou trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? No comprimento dele. Mas, se você quiser também trabalhar, tipo... Carreiras de ida e volta, assim, menorzinho... Né? Tipo, aqui você faz... A minha peça ficou com 20 centímetros, né? De largura. Então, se você quiser fazer 20 centímetros de largura... Ou largura que você quer que fique, né? Aqui, esse trabalho, essa parte... Então, você faz em correntinhas... E pode trabalhar também aqui, ó... Nesses 20 pontos, 21 pontos. Ou a quantidade de pontos que você fizer aí, no caso, né? E de volta, e de volta, e de volta curtinho, né? Você vai achar melhor se você pode trabalhar assim também, tá? Eu preferi deixar, né? Trabalhar isso no comprimento pra ficar aqui com esse detalhezinho... Parecendo tricô aqui na nossa peça, tá bom? Mas você também pode fazer aí... Aqui curtinho, né? Como se fosse só... Dessa largura, mais ou menos, né? 20 centímetros aí. Outra largura que você deseja que fique. Você vai em carreira, e de volta, e de volta... Até chegar no comprimento lá que você deseja, tá? Então, aqui eu fiz as 21 correntes. Vou voltar a partir da quarta corrente, fazendo um ponto alto. Laço o fio. Volto na quarta correntinha. Faz um ponto alto. Pra cada correntinha, você vai fazer um ponto alto. Então, eu já fiz aqui só pontos altos, tá? Iniciando as correntinhas com número ímpar, quando você fizer os pontos altos, também você vai ficar aqui com número ímpar de pontos, tá? Eu comecei com 21 correntinhas e fiquei com 19 pontos altos. Se você estiver iniciando com 251 correntinhas, que foi o que eu fiz na minha peça, você vai ficar aí com 249 pontos altos, ok? Ou o tamanho que você fez aí, que tenha ficado com número ímpar, tá? Se precisar, desmancha um ponto pra ficar com número ímpar. Depois, é só desfazer essa correntinha, tá? Caso você tenha feito aí, correntinha a mais ou a menos, né? E tenha ficado com número par. Então, ficando com número ímpar aqui, vai dar certo nossa peça, ok? Então, eu fiz essa carreira de pontos altos, vamos fazer aqui pra voltar duas correntinhas. Eu gosto de voltar só com duas, pra não ficar muito aberto essa parte aqui, quando a gente começa com correntinha, tá? Então, você, se tá acostumado a fazer com três, também pode fazer com três, tá? Eu vou fazer só com duas. Aí, laço o fio, você vai pegar esse ponto aqui, ó, por trás dele, tá? Vai entrar aqui, ó, no espaço entre um ponto e outro. Vai entrar por trás dele e vai segurar ele aqui na frente, vai ficar mais fácil de trabalhar, ó. Vai pegar ele aqui. E aqui, você vai puxar duas vezes a laçada. Vai laçar. E puxar, né? Vai laçar, vai entrar de novo aqui e vai puxar. Aí, você laça, tira todas as laçadas, fica com duas. Laça, tira as duas. Aí, você vem aqui pro próximo ponto, ó, e faz um ponto alto. Laça o fio, vai entrar aqui, ó, no próximo ponto. Tá bom? Esse ponto aqui a gente fez no ponto alto normal. Agora, o próximo, a gente pega ele por baixo dele. Faz dois pontos nele aqui sem tirar da agulha. Um. Dois. Laça, tira todas as laçadas, fica com dois. Laça, tira os dois, tá? É um ponto puff de dois pontos. Laça. No próximo, faz um ponto alto. Agora, laça o fio, vai entrar debaixo do ponto novamente, pegando ele por debaixo. E vai fazer o ponto puff de dois pontos. Tem que cuidar pra não ficar nenhum pontinho escondido atrás, né? Que aqui a gente pegou o ponto pela frente dele, desculpa, e por trás, né? Agora, aqui tem um ponto. Então, aqui, você faz um ponto alto normal. Então, você segue assim até o final da carreira. Fazendo um ponto alto normal. No próximo... Você faz o ponto puff de dois pontos, pegando o ponto por trás dele. Então, eu vou finalizar minha carreira aqui e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira. E tem esse ponto alto de correntinha aqui do início. Então, vamos fazendo um ponto alto nele. Terminando a carreira com um ponto alto. Tá vendo? Então, a gente começa a carreira com um ponto alto. Então, aqui, começamos com um ponto alto. E terminamos com um ponto alto, tá? Agora, a gente tem que fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, vai lá fazer uma correntinha. Vai virar o trabalho pelo avesso. Laça o fio. E nesse primeiro ponto, vamos fazer meio ponto alto. Então, você laçou o fio, puxou a laçada, vai ficar com três laçadas na agulha. Laça. Vai tirar as três de uma vez. De novo, laça o fio. Entra aqui no próximo ponto. Puxa a laçada, fica com três. Puxa a laçada, fica com três. Laça, tira as três. Laça o fio, entra no próximo ponto. Puxa a laçada, fica com três. Laça, tira as três. Tem que ser meio ponto alto, tá? Se fizer outro ponto aqui, não vai dar certo depois pra gente fazer esse detalhezinho aqui, tá bom? Então, você vai seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base até o final da carreira. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó. Fiz o último meio ponto no ponto alto de correntinha, na segunda correntinha. Fiz uma correntinha e vamos voltar. Quando você voltar, você vai pegar só a sinha de trás, tá? Tem uma correntinha. Você vai laçar o fio e vai trabalhar novamente uma carreira de meio ponto. Só que você vai pegar só a sinha de trás lá do ponto. Então, o ponto ficou com duas alcinhas aqui na frente, né? E tem duas alcinhas aqui em cima também. Então, eu vou pegar só a alcinha de trás. Vou fazer meio ponto. Laço o fio, vai pro próximo. Pegando só a sinha de trás e fazendo meio ponto. Laço o fio e vai pro próximo. Os pontos ficam assim meio abertos mesmo, tá? É normal. Pra que a peça fique bem maleável, tá? Eu que costumo ter o ponto apertadinho, também estranho um pouco quando eu tenho que trabalhar com agulha maior. Então, vai fazendo só na alcinha de trás uma carreira de meio ponto alto. Então, vou terminar aqui minha carreira e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, ó, e tenho um último ponto aqui, ó. Então, a gente vai pegar só essa alcinha aqui atrás, ó. Tá bom? Pra que fique aqui as duas alcinhas do meio ponto aqui na frente. Então, vou fazer meu último meio ponto aqui atrás, só no alcinha que ficou aqui atrás. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou vir, fazer uma correntinha. Viro o trabalho. Vou pegar aqui, ó, essa alcinha aqui, ó, de baixo. Gente, desculpa alguns barulhos aí, porque hoje tá um vento aqui. E além de muito frio também. Então, às vezes dá uns barulhos aí, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar as duas alcinhas pra frente. A gente não vai utilizar as duas alcinhas que a gente usa normalmente do ponto, tá? Então, ó, aqui atrás vai ter essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma, aqui tem outra. Ok? Então, só as alcinhas que ficam aqui atrás. A gente vai pegar só uma, só de baixo aqui, ó. Ok? Pra que essas duas fiquem na frente, né, imitando ali o ponto meia. Então, aqui, ó, fiz a correntinha, eu vou vir aqui atrás, vou fazer um ponto baixo pra que meu ponto fique aqui atrás. Tá bom? Um ponto baixo e uma correntinha pra iniciar a carreira. E equivale aqui a um ponto alto. Então, laço o fio, vai vir aqui, vai pegar a próxima alcinha. E vai fazer um ponto alto. Então, essa carreira vai ser só um ponto alto pegando a alcinha aqui atrás. Tá? A alcinha fica bem atrás onde tem as duas, tá? Ó. Bem atrás mesmo. Tem uma que fica atravessadinha aqui, ó. Assim, ó. Não é pra pegar essa, tá? É essa aqui, tá bom? Que fica bem atrás mesmo onde tem as duas alcinhas. Então, segue fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Olha, vai ficando aqui as correntinhas aqui na frente, ó. Tá bom? Então, tem que ficar assim. Se não tiver ficando assim, você tá pegando aí no lugar errado. Então, vou terminar aqui minha carreira. E já volto com vocês. Então, aqui, ó. Tá no penúltimo ponto e temos mais um ponto pra fazer. Então, laço o fio. E aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Essas duas alcinhas que ficou atrás do ponto. Tá? E aqui, você faz seu último ponto. Laço. Faz uma correntinha. Então, aqui, ó. Esse início aqui, ele fica assim mesmo, tá? Porque como é final de carreira, ele fica um pouquinho aqui com o pontinho estragadinho aqui. Mas, é assim mesmo, tá bom? Agora, a gente vai voltar. Essa carreira que eu fiz agora de pontos altos é a primeira carreira de pontos altos que a gente fez, tá bom? Então, agora, a gente vai repetir de novo tudo que a gente já fez. Então, fizemos a carreira de pontos altos. Só que aqui, a gente pegou na alcinha de trás, né? Porque a gente já tinha uma base de pontos aqui. E agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó. Que a gente pega o ponto aqui em alto relevo, tá bom? Então, no início, sobe duas correntinhas. Eu subi uma só, que eu já tinha uma correntinha feita, né? Então, esse ponto agora, a gente laça e vai pegar ele por trás. Vai fazer um ponto puff aqui de dois pontos nele. E um ponto alto no próximo ponto. Laça o fio, vai pegar o próximo ponto por debaixo e vai fazer o ponto puff de dois pontos. No próximo ponto, um ponto alto. Laça o fio e faz o ponto puff novamente. Um, dois, laça, tira todas, fica com duas, laça, tira as duas. E um ponto alto. Então, segue assim até o final da carreira novamente. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, fiz meu último ponto no ponto alto aqui. Onde eu tinha feito um ponto baixo e uma correntinha pra formar o ponto alto. Agora, faz uma correntinha e vai voltar com uma carreira de meio ponto alto. Laça o fio e entra no primeiro ponto. E trabalha aqui uma carreira de meio ponto. Para cada ponto de base, um meio ponto alto. Cuidar sempre pra você ficar com a mesma quantidade de pontos, tá? Se já quiser ir fazendo e contando os pontos, né? Que como é uma peça bem comprida... Então, toda a carreira você contar, né? Dá um pouco mais de trabalho. Então, se você já conseguir ir fazendo e contando, facilita aí pra você. Vou cuidar, né? Pra não perder nenhum pontinho, não pular nenhum ponto, não aumentar nenhum ponto. Tá bom? Então, vou terminar essa carreirinha e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, fiz meu último ponto no ponto de correntinha. Uma correntinha. Agora, você vai trabalhar uma carreira de meio ponto alto novamente, só na alcinha de trás. Tá? Vai vir aqui na alcinha de trás. Vai fazer uma carreira de meio ponto. Ok? Que é igual essa aqui que a gente já fez aqui, tá bom? Que a gente fez aqui, ó. Né? A gente fez uma de meio ponto. Depois, fizemos outra de meio ponto, pegando só na alcinha de trás do ponto. Então, você vai terminar essa carreira aqui de meio ponto. Que é essa aqui, né? E depois, você vai fazer uma carreira de ponto alto aqui atrás, ó. Tá? Pegando lá só a alcinha de trás do ponto. Deixando as duas aqui na frente. Tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira de meio ponto. E volto explicando pra vocês como fazer novamente essa carreira aqui de pontos altos pegando por trás, tá bom? Pra não ficar dúvida. Então, eu terminei a carreira. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui atrás. Ó, aqui atrás do ponto ficou duas alcinhas. Eu vou trabalhar só na alcinha de baixo. Vou pegar essa alcinha de baixo. E vou fazer aqui um ponto baixo pra trazer o ponto aqui pra trás e uma correntinha, tá? Pra formar o primeiro ponto alto. Laço o fio, vai vir aqui no próximo ponto. E utilizando só uma alcinha, vai fazer o ponto alto. Novamente. Vai vir aqui no próximo. E vai fazer ponto alto. Tá bom? Ficando novamente com detalhezinho aqui na frente. Então, você segue assim até o final da carreira. Então, terminada essa carreira de pontos altos, aí você vai voltar fazendo essa aqui que tem um ponto alto relevo, tá? E tem um ponto alto entre meio ele. Ok? Então, essa é a repetição, tá bom? Você vai repetir... Essas carreiras aqui, ó. Uma de ponto alto, uma de ponto alto relevo. Com um pontinho puff, tá? De dois pontos. Aí, uma carreira de meio ponto alto. E outra carreira de meio ponto alto. Aí, começa de novo. Uma carreira de pontos altos. Uma carreira aqui com ponto puff. Uma carreira de meio ponto alto. Uma carreira de meio ponto alto. Aí, novamente, começa com a carreira de pontos altos, tá? Você vai seguir assim até chegar na largura que você deseja, tá? A minha peça ficou com aproximadamente... 20 centímetros de largura, tá bom? Ó, eu repeti... Uma, duas, três, quatro vezes, tá? Essas carreirinhas. E ficou com aproximadamente 20 centímetros. Se você quer que fique mais larga, é só fazer mais carreiras, tá bom? Então, agora, eu vou explicar pra vocês como que eu coloco a franja. Então, aqui nessa ponta... Eu deixei um pontinho aqui sem colocar a franja, uma carreira... Pra explicar pra vocês, tá bom? Então, você vai cortar aí os fios... Eu cortei aqui com 30 centímetros cada fio, tá? Você vê o tamanho que você quer a sua franja aí... E corta aí do tamanho que você desejar, tá bom? Então, aqui, eu cortei 30 centímetros. Quando eu prendi aqui, ela ficou com mais ou menos 13. Então, eu vou pegar agora aqui meu fiozinho. Então, ó, eu amarrei de três em três, tá? Que daí a gente dobra no meio... E prende ali. Você pode colocar mais aí, ou menos, né? Acho que quanto mais cheinho, fica mais bonito aqui, né? Então, ó, em cada carreira, eu vim colocando... Três fios, tá? Que dobrado fica... Com seis, tá bom? Então, em cada carreira, coloquei um. E aqui, ó, nessa carreira de meio ponto, coloquei também um. Aí, depois, nas carreiras aqui de pontos altos, coloquei um, coloquei um. E aqui, na carreira de meio ponto, coloquei um também. Então, eu segui nessa sequência, tá bom? Então, aqui temos a última carreira. Você deixa aí no mesmo tamanho. Aí, entra com a agulha aqui por baixo, ó. Pelo lado avesso e sai pela frente. Aí, é só você puxar aqui, ó. Engatar o fio ali, puxar. Aí, você laça... E passa aqui por dentro. E tá presa a franjinha aqui, tá bom? Aí, depois, aqui, as pontas é só você aparar, né? Pra que elas fiquem... No mesmo tamanho, tá? Eu aqui ainda não aparei, mas vou aparar também, tá bom? Bom, gente, essa foi a peça de hoje, tá? Se vocês querem um gorro desse mesmo modelo pra fazer o conjunto, deixa aqui no comentário, tá? Aqui embaixo, né? Se vocês desejam que eu faça também o gorro pra combinar aqui com esse cachecol, tá bom? Me diz aqui no comentário o que vocês acham, se eu faço o gorro ou não, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Essa peça ficou bem bonita. Espero aí que vocês também eu tenham gostado, tá? Se puderem, compartilha esse vídeo aí pra me ajudar aí, né? Pra crescer aqui o nosso canal. Pra que eu possa sempre estar trazendo os novos vídeos pra vocês. Essas aulas eu faço com o maior carinho pra vocês, né? E sempre que vocês compartilham, curtam e comentam, é muito importante pra mim, tá bom? Então, quem puder aí me ajudar, eu vou ficar muito feliz e agradecida, tá? Então, um beijão pra vocês. E até uma próxima!